Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite deste domingo, o primeiro dia da semana Nós rezamos um trecho do Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia E assim nós sabemos que nada neste mundo nós tememos Porque o nosso coração está em Deus E é Ele a nossa segurança e esperança Pode sim vir tribulações e dificuldades Mas a nossa vida pertence a Deus E o nosso bem maior não está neste mundo Mas está nos céus Por isso agora, unidos a você nesta noite Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 4 Versículos de 1 a 4 Por isso, tendo este ministério Pela misericórdia que nos foi concedida Não nos desanimamos Mas rejeitamos as coisas ocultas vergonhosas Não procedendo com astúcia Nem falsificando a palavra de Deus Ao contrário Pela manifestação da verdade Nos recomendamos a toda a consciência humana Diante de Deus E se o nosso evangelho está velado É só para aqueles que perecem que ele está velado O Deus deste mundo Cegou a inteligência desses incrédulos Para que eles não vejam a luz do evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo afirma à comunidade dos Coríntios Que a sua pregação é sincera Ele não é um falso apóstolo Ele não criou falsas razões Ou prega alguma coisa que seja simplesmente humana O que anuncia São Paulo É o próprio Jesus Cristo É a manifestação de Deus para nos salvar No seu filho Jesus Somos convidados A tirar toda a incredulidade de nossos corações E acreditar Com toda a nossa força Com toda a nossa inteligência Com toda a nossa alma De que em Jesus Está a certeza plena Da nossa salvação Infelizmente no tempo de São Paulo Diversos judeus Se tornaram incrédulos Na pessoa de Jesus E no anúncio de Jesus Feito pelos apóstolos Por isso São Paulo Precisa reafirmar Que a sua autoridade Não vem dele mesmo Vem sempre Da misericórdia de Deus É assim que ele começa este trecho Que ouvimos Tendo este ministério Pela misericórdia de Deus Deus nos escolheu sempre Por misericórdia Deus conduz a nossa vida E somos conduzidos Por sua misericórdia Deixemo-nos ser envolvidos Por esta misericórdia Que vem de Jesus Cristo Façamos neste momento Nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Confio plenamente em Deus Ou ainda tenho reservas Em meu coração Estou dividido entre o caminho de Deus E o caminho Perecível do mundo E você E você Oh Virgem Maria Dai-nos a benção também Velai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve E te abençoe E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Amém Boa noite